Música 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 Peso no Rio de Janeiro, o ex-secretário de Witzel que comandou fraudes na saúde Governador João Dória diz que Conep aprovou terceira fase de testes da vacina contra coronavírus da farmacêutica chinesa E conforme o último boletim divulgado pelo site oficial do Ministério da Saúde Covid-19 painel Coronavírus Brasil, o número acumulado de casos confirmados da doença é de 1 milhão 755 mil 779 Já o número de óbitos é de 69 mil 184 com 3,9% de letalidade O saldo positivo está no número de casos recuperados, que agora é de 1 milhão 54 mil e 43, o que representa aí 60,03% do total São Paulo, que é o epicentro da doença no país registra 349 mil 715 casos confirmados com 17 mil 118 mortes causadas pela Covid-19 Médicos relutam em usar cloroquina contra Covid-19 em indígenas E ainda indígenas pedem respeito à cultura em políticas anti-coronavírus Essas e outras notícias que foram destaque no dia de hoje você confere a seguir Hoje é sexta-feira 10 de julho de 2020 Inverno Brasileiro Acompanhe a partir de agora a edição ao vivo de hoje do 8 News Olá, boa noite 19 horas e 2 minutos Bem-vindos à edição desta sexta-feira do 8 News ao vivo aqui na TV8 Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaques as notícias sobre a Covid-19 e obrigado também por acompanhar nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias aqui no Brasil e em todo o mundo conectando a todos com muitos esclarecimentos E abrimos o editorial de hoje falando sobre a prisão de mais um ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro O ex-secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos foi preso na manhã de hoje em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro A ação acontece após a prisão em 17 de maio do número 2 de Edmar na pasta E aí E aí